Falei pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre a ferramenta 3K do Naldo Lima. Se você quer saber se realmente vale a pena, se dá para ter resultados, eu peço que você assista até o final. Esse vídeo aqui vai ser esclarecedor e tirar todas as suas dúvidas. Essa ferramenta vai ajudar você a impulsionar resultados na internet, conseguir melhores resultados, vender pela internet usando o tráfego orgânico. É claro que para você vender um tráfego orgânico exige tempo e consistência, porque exige aí um tempo, existe cada pessoa de um tempo diferente, nem todo mundo vai ter os mesmos resultados. Sempre é importante usar, pensar fora da caixa para obter aí esses resultados até que ir mais rápido. E essa ferramenta vai proporcionar a gente conseguir vender pela internet usando o tráfego orgânico. É claro que se a gente quiser também tiver condições financeiras, a gente pode usar o tráfego pago juntamente com essa ferramenta. A gente consegue vender praticamente todos os dias. É claro que existem processos para que isso aconteça. Para fazer que você tenha dificuldade para encontrar um produto bom, um nicho realmente lucrativo, certo? Porque existe também a questão da concorrência. Então, eu super recomendo que pensar fora da caixa vai fazer total diferença, porque todo mundo falando do mesmo produto, fazendo a estratégia, falando do mesmo produto, não vai dar resultados para todo mundo, certo? Então, sempre procure os nichos lucrativos, pensar fora da caixa, produtos realmente que vendem, tem uma alta demanda, isso vai fazer total diferença. Essa ferramenta 3K do Naldo tem a garantia de 7 dias, certo? Eu vou deixar aí aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir. Você vai usar para os 7 dias, se você não gostar, você tem aí o seu dinheiro de volta, se você não gostar. Mas é importante que você aplique, tá? Eu vou deixar aqui abaixo com valor promocional e super recomendo. Está um preço bem acessível. Qualquer pessoa aí, quando tem condições de comprar, está mais barato do que uma pizza. Uma pizza aí, que você vai consumir e vai acabar te prejudicando na sua saúde. Esse é um investimento que vai colocar dinheiro no seu bolso, desde que você aplique. Esse é o vídeo, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aí, certo? E recomendo para vocês a ferramenta 3K. Sempre importante que você aplique até dar certo, certo? Principalmente em questão quando se trata de tráfego orgânico, perdão. Tráfego orgânico, porque exige aí consistência, certo? Tamo junto.